Bom dia, bem-vindo a mais um diário de um gordo. Quem fala? O gordinho aqui. O que aconteceu? Eu não consegui gravar vídeo ontem, então o vídeo que vocês estão vendo hoje, eu gravei agora de manhã. Outra coisa, você perguntava-se, será que esse gordo consegue ficar mais feio? Sim, eu consigo. Olha isso, cara, meu olho tá totalmente inchado, eu tô com uma viúva horrível, cara. É, o que mais? Então, gente, ontem o dia foi bem legal, eu fiz um monte de coisa, eu tive que ir na Rinodê lá, comprar uns trens pra revender, fiz um monte de coisa. Só que, a tapeira esqueceu a câmera. E outra coisa, choveu demais em Curitiba ontem, juro, cara, choveu demais. Aí eu planejei, eu falei assim, eu vou à tarde, isso foi meio que à tarde, eu falei, eu vou chegar em casa, eu vou pegar meu filho na escola, vou chegar em casa, eu vou gravar alguma coisa, né? Vou gravar a minha esposa lavando a louça, que ela perdeu o desafio ontem, né? Vocês viram ontem, foi bem legal o desafio que ela perdeu. Só que eu não consegui, porque eu fiz uma coisa muito importante que eu precisava muito fazer. Eu cheguei em casa, 5h45, 5h50 da tarde ontem. Cheguei em casa, coloquei a roupa pra lavar, aí eu peguei, eu fui, eu fiz a minha parte ali de, fui tomar um banho, fui ver se eu comi alguma coisa. Aí, eu deitei um pouquinho, eu falei, eu vou dar uma deitada, que são 7h da noite, aí eu dou uma deitada, assisto uns dois episódios de alguma coisa do Netflix e vou fazer, vou trabalhar um pouco. Eu apaguei, gente. Mas eu apaguei que eu dormi até agora, às 8h da manhã. Minto, eu acordei às 4h da manhã com fome, eu comi alguma coisa de 4h da manhã, às 4h10 eu comi alguma coisa. E eu apaguei de volta, acordei 8h da manhã hoje, assim, tipo, com sono ainda, acordei porque eu tinha que vir para o psicólogo, estou aqui na frente. E eu simplesmente, por mim, eu ia dormir mais umas 2h fácil, eu estava muito precisando disso, eu dormi 13h. Porque esses 3 últimos dias, eu basicamente, eu fui dormir 6h30 da manhã, 7h da manhã, e acordava 10h, 10h30, porque o dia está bem corrido, isso é bom, isso é muito bom. Só que eu estou precisando fazer mais coisas. Boas notícias aí para quem me acompanha, eu vou dia 5, se não me engano, dia 5 eu vou estar em Joinville. Galerinha de Joinville que me conhece, eu vou estar aí, eu ainda não sei aonde, mas eu vou estar por aí. Então foi isso aí, hoje à tarde eu planejei fazer algumas compras que eu vou fazer hoje. E essas compras que eu fizer hoje vão sair no Daily Vlog de amanhã. Queria dizer também que essas coisas da política que está acontecendo, cara, eu não consigo acompanhar muito porque eu fico bravo. E eu fico bravo assim, bravo mesmo, tipo, me dá gastrite, entendeu? Esse povo, cara, eu tenho ódio de quem rouba, cara, eu tenho muito ódio, eu tenho muito ódio de quem faz coisa tudo planejado para se dar bem, os outros que se esferrem, que se explodam. Cara, eu fico muito puto, eu fico tão puto que eu começo a passar mal. E como eu não consigo fazer nada, assim, de tipo, não consigo extravasar essa raiva, eu prefiro não saber. Aí teve atentado ontem na Europa também, que daí eu já fico mais puto ainda, porque tem sempre um filho é da mãe querendo fazer mal para outro, porque vai cuidar da sua vida, infeliz. Sério, eu fico muito bravo. Mas não importa. Calma, Fred. Então, então é isso, gente, assim, é... Essas coisas que estão acontecendo, sério, o mundo, pra mim, eu só acho que tem uma solução, o mundo. O mundo tem que acabar mesmo, porque o ser humano não dá certo, cara. Nossa, a gente não presta mesmo. Então é isso, vou terminar logo esse vídeo pra não ficar muito longo. Beijo no coração de vocês. Veja aí que vai ter as coisas muito legais amanhã, que eu vou fazer hoje, no caso. Até amanhã, veja o vídeo que eu fiz com a minha esposa. E tchau! Tchau!